Olá amigos, nós estamos aqui no Fórum Internacional Parlamentar do Fórum Social Mundial. Nesse dia, que é um dia emblemático, o fórum tem transcorrido com muita participação, participação de pessoas do mundo inteiro, entidades do movimento social, instituições, e tem sido um espaço democrático e de grande facilitação da compreensão da contra-ofensiva neoliberal que abate todas as democracias do mundo. E esse fórum parlamentar, ele tratará sob essa mesma ótica, a ótica da luta contra a superexploração, a luta em relação à incompatibilidade do sistema do capital, do grande capital, com as democracias, especialmente aqui na América Latina, as democracias vêm sendo atingidas de morte. Por isso, estamos aqui para participarmos no contexto e com foco naquelas discussões e na pauta do Fórum Social Mundial e fazendo o nosso protesto. Porque nada hoje passará sem que protestemos veementemente contra a repugnante execução da vereadora Marielle do PSOL do Rio de Janeiro, que lutava nas favelas dos bairros populares contra a violência, contra a violência do tráfico e das milícias. Teve coragem de levantar essa temática, a temática da mulher negra, da mulher explorada, que é a primeira a ser atingida pela crise e pela violência. Então, Marielle, você está presente. Para nós é um dia de luto, é um dia de luta, e nós não esqueceremos e vamos exigir a total, imediata, profunda apuração sobre a morte da vereadora do PSOL, que, sem dúvida, é um dos símbolos de que nós não precisamos de intervenção militar, que ela não sossega a violência. Nós precisamos, sim, de intervenção social. Então, vamos a esse debate e vamos estar juntos durante esse Fórum Social Mundial, dialogando sobre os temas e sobre esse momento de luta e de luta contra essa execução que ocorreu com Marielle. Logo mais à tarde estaremos com Lula. Eu espero que não seja este o derradeiro ato de Lula em liberdade. Porque, essa semana, o Supremo Tribunal Federal fez rever duas prisões em segunda instância. E não é possível que sirva para os demais e não sirva para Lula. Cadê as provas? Então, logo mais voltaremos ao vivo, começando a conversar. Muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.